Olá, pessoal! Hoje eu passei pelo pet da Mami's Lou. Estou muito cheirosa, pessoal, mas estou aqui debaixo do edredom, deitadinha no colo da Mami's Lou. Olha, pessoal, olha como eu estou linda. Tanta cheirosa. Mami está vendo a novela enquanto eu fique aqui de boa no colinho dela. Pessoal, está tão cheirosa. Está muito cheirosa, pessoal. Vão curtir o meu canal, pessoal. Vou piscar o olho para vocês curtir o meu canal. Pessoal, compartilham, se inscrevam no meu canal. Compartilham com seus colegas, se inscrevam. É, não é, Bela? Que coisa mais linda. Você está bonita, Bela. Bela, você está tão linda. Você está uma princesa, Bela. Está uma princesa caindo de sono, pessoal. Estou caindo de sono. Pessoal, o episódio de hoje. Estou aqui. Um frio de doer. Estou deitadinha aqui debaixo do edredom no colo da Mami's Lou. Caindo de sono, pessoal. Esse é o episódio de hoje, Bela. Caindo de sono. Pessoal, dê um curtir no meu canal. Se inscrevam aí no canal. Mami's vai continuar postando o meu dia a dia. Agora, Mami's vai ficar fazendo um carinho em mim. Olha, a mamãe faz carinho em mim. Pessoal, eu sou muito negocinha. Eu amo carinho, mas sozinha. A mamãe é muito boa. Mãe, dá um carinho em mim. Não é, menina bonita? Beijo, pessoal. Tchau. Amo vocês, pessoal. Beijo. 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 Beijo.